O deputado Padre Pedro Baldiceira ocupou a tribuna para falar sobre a primeira Romaria de Parlamentares Católicos, promovida pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, no último sábado, dia 20 de abril, no município de Aparecida, em São Paulo, da qual ele participou. A religião, que de fato é religião, ela tem um alvo, tem um objetivo, que é a construção e a defesa do bem comum, do bem-estar da pessoa. E a política não é nada diferente. Política que é política, ela tem este olhar. A defesa e a construção do bem-estar, do bem comum, do ser humano, da pessoa. A iniciativa da CNBB nos leva a refletir sobre a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, solidária, humana e juntos seguirmos por um Brasil também mais fraterno, mais humano. O deputado doutor Vicente Caropres, o coordenador da Frente Parlamentar Santa Catarina, Itália, informou que se reuniu com o secretário de Estado da Educação, Aristides Cimadon, para pedir a inclusão do ensino da língua italiana nas escolas. O senhor Aristides Cimadon acenou positivamente, que fará a abertura de alguns editais, para incentivar as faculdades, as universidades, a fazerem esses cursos, abrirem esses cursos de licenciatura e língua italiana e, assim, acabar com a... Hoje, com... São 500 mil alunos na rede escolar de Santa Catarina e apenas 1,4 mil é que recebem, através de 14 escolas, o ensino da língua italiana. Que, para nós, o italiano o que é? Italiano, 70% da nossa população é descendente, de alguma maneira, de italianos. O deputado Matheus Cadorin abordou, entre outros temas, os problemas que vêm sendo verificados com o recém-aprovado parcelamento do ITC-MD em até 48 vezes. Vamos simular aqui que o parcelamento em 12 vezes de 1.200 reais, 100 reais por mês. Pagou esse mês de abril. No entendimento da Fazenda, esse parcelamento tem que ser pago dentro do mês de abril, porque, senão, a partir do mês de abril, começa a contar os juros. Não a partir do vencimento do mês seguinte e subsequente, do primeiro dia do vencimento. E isso está gerando o quê? A segunda parcela, ela já vem com 0,3% ao dia, portanto, a segunda parcela já vai ser de 109. Isso eu não estou contando nem Selic, que também incide aqui. A terceira parcela já passa a quase o limite do máximo por cento de juros. E, a partir da quarta parcela, em diante, só fiz 12 vezes. Se a gente fizer em 48 vezes, o contribuinte vai estar pagando os 20% de juros a partir da terceira ou quarta parcela. Isso já está acontecendo. É importante que isso seja interrompido imediatamente, corrigido, para não termos um problema muito maior lá na frente. O deputado Ivan Nates apresentou um vídeo de uma ação da Polícia Militar para lamentar a falta de respeito da população com a autoridade policial. O policial militar é ofendido, o policial militar é ameaçado de agressão, as pessoas vão para cima da Polícia Militar, enfrentam a autoridade, a autoridade é obrigada a se defender porque não obedecem a ordem. O deputado Skudak, você tem uma vida na Polícia? As pessoas não obedecem a ordem. A Polícia Militar chega fardada com equipamento, tenta conversar, os policiais são treinados para conversar, são treinados para dialogar, ninguém quer atirar em ninguém. Aí as pessoas não respeitam, não respeitam a autoridade policial. O policial sendo agredido violentamente pela comunidade que estava ali por causa de um som alto, está sim de imagem na internet de pessoas jogando pedra na viatura. Essa senhora, segundo informações, ela jogou pedra na viatura da Polícia Militar. A mulher jogou pedra na viatura da Polícia Militar, a mulher tinha uma pedra, ameaçava a autoridade policial com a pedra, os outros ali que estavam envolvidos nessa festa, cada um com sarrafo, com pau. O que que fez a PM? Usou da sua autoridade. Aí daqui a pouco alguém vai dizer, deputado Ivanates, mas se fosse o filho do senhor que levou um tiro? Filho meu vai obedecer a lei? O deputado Márcio Machado criticou a greve dos professores da rede estadual de ensino que teve início nesta terça-feira. Eu sempre apoiei as causas dos professores, nós apoiamos projetos importantes como a retirada dos 14%, no qual o programa entra na sua plenitude em 2026, que quem ganha R$ 7 mil vai pagar apenas 5% para contribuir para o Iprev, para poder ter dinheiro para continuar pagando, porque hoje o rombo é gigantesco. Então, milhares de professores foram e ainda serão beneficiados com a retirada dos 14%. Agora os professores fazem uma paralisação e me convidaram. Você vai participar? Está do lado do professor? Eu falei, sempre eu estarei do lado do professor, porque o reajuste é importante. Mas agora não me convide para participar de greve. Eu não sou grevista. Quando tem greve na área de educação, a perda é gigantesca. O reajuste é importante? Claro que é. Nós votamos aqui um projeto na legislatura passada, que quem tem mestrado vai ganhar R$ 12 mil, quem tem doutorado vai ganhar R$ 16 mil. É um bom de um salário? É um muito bom de um salário? Então, precisa reajuste? Claro, nós já votamos aqui o reajuste do Vale Alimentação. Não é o ideal? Claro que não é o ideal, mas é o possível neste momento. Conversei com o governador sobre a questão de ver se há possibilidade de fazer um reajuste salarial. Puxa, nós votamos aqui para os ACT's. O ACT ganha com 40 horas R$ 5 mil. E isso nós fomos criticados pelos efetivos. Que absurdo, R$ 5 mil para um ACT. Não é importante, ele merece também ter R$ 5 mil. Mas também nós precisamos trabalhar no plano de carreira, nós precisamos trabalhar numa valorização. E é isso que nós estamos fazendo. O deputado Emerson Stein falou sobre os resultados da reunião dele com o ministro da Pesca em Brasília. E debatemos lá a pesca da tainha, onde foi debatido aqui na Assembleia, através da Comissão de Pesca e Agricultura da Assembleia Legislativa, sobre os mapas de bordo no período de pesca da tainha. Onde todos os pescadores têm que fazer esse mapa de bordo todos os dias, independente de terem pescado ou não. E colocar num sistema. Então, pedimos que fosse modificado esse sistema para que possa ser feito até o quinto dia útil de cada mês, uma vez só por mês, e não todos os dias. E também que a embarcação, quando não sai para pescar, ela não tem a necessidade de fazer essa colocação no sistema. Então, nós fomos muito bem recebidos lá pela sua equipe. E eles se comprometeram, sim, em modificar o artigo 9º da Portaria 617-2022, em que trata desse tema. E também protocolei lá, senhor presidente, um tema que vem, sim, sendo debatido exaustivamente nesta Casa Legislativa, e também por todos os pescadores de Santa Catarina, industriais e artesanais, que trata da pesca da curvina. E nós solicitamos, através de ofício aprovado pela Comissão de Pesca da Casa, uma solicitação de audiência pública lá em Brasília, junto do Fórum Parlamentar Catarinense, para debater esse assunto, onde a pesca da curvina, a gente já falou aqui, vem debatendo, que está, sim, para entrar aí no rol de pesca ameaçada de extinção. Vai acontecer, sim, recebido aqui pelo nosso condenador do Fórum Parlamentar Catarinense, deputado Valdir Cobalquini, a audiência pública, onde a gente entrará para esse debate o MAPA, que é o Ministério da Pesca, e também o MMA, que é o Ministério do Meio Ambiente, que se faça um estudo, que se faça realmente um grande estudo, para que a gente possa ter a certeza de que possa ter períodos de pesca da curvina, para que a gente não acabe com esse peixe, mas que não, de momento, simplesmente coloque a proibição.